E a Câmara Municipal de João Pessoa realizou uma sessão solene para a entrega da medalha Cidade de João Pessoa ao ex-presidente da OAB Seccional Paraíba e ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Afrânio Neves de Melo. A propositura foi do vereador Carlão. A sessão solene para a entrega da medalha Cidade de João Pessoa a Afrânio Neves de Melo reuniu na última sexta-feira autoridades, familiares e amigos do homenageado. A sessão foi proposta pelo vereador Carlão. O parlamentar explicou que o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba, e ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dedicou vários anos de serviço, se destacando pela apresentação de projetos vanguardistas. O Dr. Afrânio Neves de Melo é um homem, como foi dito por todos, um homem roado, íntrigo, probo, um homem que desafia os poderes e desafiou os poderes, contribuiu muito enquanto advogado, enquanto desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, ele que deixa uma marca na história, não pelos carros que ocupou, não pela história, pelas batalhas que ele enfrentou, mas acima de tudo, pela maneira que ele enfrentou essas batalhas. O Dr. Afrânio nunca se agachou ou baixou a cabeça para os poderes, deixou marcas na nossa cidade, no nosso estado, por tudo que ele fez e faz, é nosso agradecimento, o agradecimento dessa casa, uma votação por unanimidade. Representando a OAB Paraíba, o neto do homenageado, Afrânio Neto, se disse orgulhoso. Para a gente é uma honra estar aqui presente, eu como servidor dessa casa também, como representante da OAB nesse evento, é uma alegria muito grande em poder presenciar, de fato, uma trajetória política, uma trajetória profissional muito honrosa e desenhada, impecável. Então, como familiar e como advogado, sei que essa homenagem é muito justa a ele. Na tribuna, Afrânio Neves de Mello fez um breve relato de sua trajetória e agradeceu à Câmara Municipal pela homenagem. Quando cheguei aqui, em 1951, vindo do brejo, que eu sou brejeiro, e assim que cheguei, gostei de João Pessoa, e ela parece que gostou de mim. Sentimento de gratidão e reconhecimento a esta casa e dizer que estou muito feliz, gratificado, por receber esta medalha. A bondade dos integrantes desta casa me fizeram esse prêmio, me deram esse prêmio e eu estou muito feliz por isso.